Meus amigos e minhas amigas, prezada comunidade de Porto Alegrense, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, sou o presidente estadual do PT e eu estou aqui para apresentar a vocês a candidatura vereador do Mirgom, que concorre com o número 13020. O Mirgom está preparado para ser o teu vereador. Uma pessoa com forte atuação comunitária, na área da cultura, ele sem dúvida alguma vai ser um excelente vereador. No dia da eleição, valoriza teu voto. Para a prefeita é Manuela, Manuela e Rosseto, essa é a dupla que Porto Alegre precisa. E para a vereador é Mirgom, 13020, um voto que vale a pena. Na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. 13! 14! 15.